Fala aí, tudo tranquilo? A partir de hoje eu vou estar lançando uma série com 60 dicas para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Nessa série vão ter várias dicas inéditas, muita coisa que eu ainda não falei aqui no canal, e também vão ter dicas que eu já abordei aqui em outros vídeos, em vídeos antigos, passados, mas que às vezes elas foram colocadas dentro de um vídeo muito longo, ou no meio de algum assunto e passou batido, o motorista às vezes não pescou a ideia, então eu vou estar também abordando algumas dicas antigas aqui e também várias dicas inéditas, mas de um jeito diferente, no formato aí de série vão ser 60 vídeos curtos, objetivos, onde eu vou trazer de cara a dica e um rápido comentário, uma rápida explicação sobre a dica em questão. Então vai facilitar muito você aprender essa dica, absorver melhor esse conteúdo e poder aí estar aplicando ela no seu dia a dia. Então se liga que todo dia vai ter um vídeo novo, com uma dica nova, de forma rápida e objetiva, trazendo uma sacada para ajudar você a melhorar a avaliação, a ganhar mais dinheiro, a ter sucesso como motorista de aplicativo. Então acompanhe essa playlist aqui todos os dias, vídeos novos, sacadas novas, com certeza vocês vão gostar. E hoje no lançamento, de presente, já vou arrancar com dois vídeos rápidos, dois vídeos curtos aí, com as primeiras dicas das 60 para você ter sucesso. A playlist está aqui na descrição se você não ver e no final do vídeo agora já vou deixar o link, a chamada para os dois próximos vídeos. Então aperta o cinto aí e vem comigo 60 dicas para você ter sucesso como motorista de aplicativo.